Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cacidias. Chama! Esse é o assunto da nossa Bahia. Suína! Eu sou um dos teclados. Bem-vindo ao mundo mágico do forró. Alô, sei que você é desse. Pra te esfriar, eu dou a volta no seu mundo. Eu pulo seu muro. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Eu pulo seu muro. Suíga! Suíga! Faça o que quiser de brincadeira. Carrocel no céu, selva branca. E nascer em casa, estrela novidade. E o muro no seu mundo era saudade. Por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho esperando por você. Suíga! Suíga! Quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Suíga! 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 Alô, morango, alô, morango, Robertinho, 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 assim ó, assim ó. Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo. Eu pulo seu muro, eu pulo seu muro, eu pulo. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo. Eu pulo seu muro, faça o que quiser de brincadeira, carrocél no céu, selva branca. E nascer em casa, estrela novidade. E o muro no seu mundo era saudade. Por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho esperando por você. Suíga! Suíga! E quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Alô, Laércio, Jéssica, alô, Arthur, Larissa, muda essa pisadinha, alô, Laina, uou, chama! E quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo de amor. Suíga! 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 Eu sou um dos teclados. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Vai embora, Camila, Camila, Camila. Camila, eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cego e você não percebe. Mas o áudio cega Eu que tinha medo até do teu olhar Mas o áudio cega e você não percebe Mas o áudio cega Chama! Da lembrança do silêncio Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia áudio de sano Naqueles olhos Olhos insanos Dos olhos que passava um dia A me envidia A me envidia Quero ouvir! Oh, vai! Camila! 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 Oh, Camila! 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 Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Vai! Camila! 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 Uh! 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 Vamos nessa pesadinha Chama papai Chama papai Celso dos teclados ao vivo Na pesadinha hein Assim ó Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada O uísque sabão Cerveja gelada Eu vou dançar forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada O uísque sabão Cerveja gelada Eu vou dançar forró E vou curtir E vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada O uísque sabão Cerveja gelada Eu vou dançar forró E vou curtir Vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada O uísque sabão Cerveja gelada Eu vou dançar forró E vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chama! Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca A mulherada fica louca Quando escuta o incelso dos teclados Meu amor, não vivo sem você A noite é tão fria Vem a me aquecer É você que eu quero E nos seus braços Quero estar Não dá mais para suportar A noite é tão longa Eu só penso em te amar Vem a depressa Vem correndo Vem me amar Oh, 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 oh Te amo demais Oh, 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 oh Te quero demais Uh, uh, oh, oh Na guitarra, Domingos Chama, meu filho Bom demais Vamos fazer só na pisadinha, viu O nome dele é Seco, Cedês Meu amor, não vivo sem você A noite é tão fria Vem a me aquecer É você que eu quero E nos seus braços Quero estar Não dá mais para suportar A noite é tão longa Eu só penso em te amar Vem a depressa Vem correndo Vem me amar Aciona Aciona Oh, oh, oh Te amo demais Oh, 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 oh Te quero demais Uh, uh, uh Alô, meu brother E eu fui São Paulo Aquele abraço Teu seus teclados Alô, Robson Alô, Ronaldo Abramado e Saltoção Esse menino Chama Oh, 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 oh Te amo demais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te quero demais Uh, uh, oh, oh, oh Alô, Cosme Cedeus O Moral de Lagoa Bonita Oh, 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 oh Assim, ó De mar Quero ouvir, quero ouvir Oh, 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 oh Te quero demais Vai, vai Oh, 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 oh Te amo demais Se você tá ao vivo Você tá ao vivo Oh, 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 oh Te quero demais Vamos se morar Na pisadinha Chica se diz Eu usando os teclados Alô, e o Chão Cedeus O Moral do Ibaí Alô, o Seco Cedeus Uh, assim, ó Baby, baby Esquece, esquece Foi você que errou Deixa, deixa Esquece, esquece Pois já tenho um novo amor Fácil Fácil Simples Simples Basta só querer Sei vou Sei vou Sofrer Sofrer Pois você já não me quer Assim, ó Eu te amei Com todo o amor do mundo Eu chorei Por um amor que não tem fim Eu sofri Eu que te queria tanto Eu fui além dos horizontes Por você Te perdi Uh Baby, baby Esquece, esquece Foi você que errou Deixa, deixa Esquece, esquece Se já tenho um novo amor Fácil Fácil Simples Simples Basta só querer Sei vou Sei vou Sofrer Sofrer Pois você já não me quer Comigo assim, ó Eu te amei Com todo o amor do mundo Eu chorei Por um amor que não tem fim Eu sofri Eu que te queria tanto Eu fui além dos horizontes Por você Te perdi Claro que isso é amor Agora aprenda a dar valor Eu digo só mais uma vez Isso é amor Chama Chama, chama Vamos falar de amor Chica, se diz Eu não sou um dos teclados Que sonzeiro é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui Que sonzeiro é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui Meu amigo, se eu falar você não vai acreditar Equipei a minha bike, tô botando pra lascar Tem um som automotivo, parei tão tocando alto Eu tenho meu CD agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Eu tenho meu CD agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Eu tenho meu CD agora e deixa o pancadão rolar Chama Alô, chama Alec Zayana Alô, galera que gosta de paredão A nova onda agora é sonzeira nos carrão Ai looks e cosquinha, caminhonete, tubo e nada Agora eu tô chegando com minha bike envenenada O som dessa magrela é a nova sensação DJ encosta, bike, salta o som do paredão Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui E Celso dos teclados ao vivo Alve, chama, é bem É pisadinha, é pisadinha, é Alô, som paredão Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega tá tremendo aqui Meu amigo, se eu falar você não vai acreditar Fipei a minha bike, tô botando pra lascar Tem o som automotivo, paredão tocando alto Botei meu CD agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar, deixa o pancadão rolar Botei meu CD agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar, deixa o pancadão rolar Botei meu CD agora, deixa o pancadão Meu fichão Celso dos teclados ao vivo Alô, curiguinho do borró Aquele abraço, meu brother Comigo assim, ó Alô, galera que gosta de paredão A unva onda agora é sonzeira nos carrão Rai Lucas e Fusquinha, caminhonete turbinada Agora eu tô chegando com minha bike venenada O som dessa magrela é a nova sensação DJ gosta de bike só do som do paredão Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão, chega, tá tremendo aqui Que sonzeira é essa que tá tocando aí? Eita, paredão, chega, tá tremendo aqui Fzera é pisadinha, papai Alô, boa tardinha Cacibias O som dos teclados Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Cê já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Eu sou dos teclados ao vivo Rapzera é pisadinha, papai Vamos dançar Vamos curtir Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Cê já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Chama no piseu Alô amigo Mera Boritirama Bahia Que labraço, hein Chama Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo Ô amigo Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos pensam que somos amantes Ô amigo Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Chama no piseu Chama no piseu Nosso dos teclados ao vivo Rapizadinha topar O que vale é que aqui na cama Dicas e dias O som dos teclados Chama no piseu O vento faz a neblu Com seu cabelo alinhado Acostumado com o meu bolado Acho que o passe é do seu sapato Eu sapato Dona Naná tá danado O salto dela desceu A tingada tá lavada Entre lela Mas eu Vimora lá Vimora mais eu 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 Eu deixaria a areia A cobertar de você No seu cabelo enrolado Leve, catinho de dendê Sabe que o salto é do seu sapato Eu sapato Mas o que o passe é do seu cavalo Iaie 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 Vimora mais eu I 설득us O vento faz a neblu Com seu cabelo alinhado Acostumado com o meu embolado Acho que o mais é do seu sapato Dona Naná tá danado, o salto dela desceu A gingada tá lavada, entre nela Mas eu, bora amar, embora mais eu Eu deixaria a areia cobertar de você No seu cabelo enrolado Leve o tate de dendê Sabe que o salto é do seu sapato Passe o espaço é do seu cavalo E aíê, e aíê, e aíê, e aíê Embora, bora amar, embora mais eu Embora amar, embora mais eu Embora amar, embora mais eu Suíga, suíga, esse é o som da nossa Bahia, hein Rambizadinha, papadinha, papadinha Chica, se diz Eu sou um dos pifanos Aroenoc Produções, Monte Formoso, Minas Gerais Chama! Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar E vem com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer Solinho envolvente, quero ver você fazer Vem com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer Solinho envolvente, quero ver você mexer Vou botar, botar meu passarinho Meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar Chama papai! Um abraço junto, Viana Cê estouro, hein? Chama! Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Olha que eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola, vai! Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar 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 Olha que eu vou só dar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, botar meu passarinho pra voar 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 E vem com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer Solinho envolvente, quero ver você fazer E vem com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer Solinho envolvente, quero bichar Eu vou botar, botar meu passarinho, chama Eu vou botar, botar meu passarinho, vai, vai Eu vou botar, botar meu passarinho, bravo, vai Eu vou botar, botar meu passarinho, vai Chama papá É pisadinha, hein Chica se diz É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Comigo a senhora Falling Falling Tonight Falling Falling Tonight É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte Desleais Desleais Comigo a senhora Vai Falling Falling Tonight Falling Falling Tonight Falling 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 Falling